Hoje chegou a carreta da Alegria na minha cidade, agora a carreta da Alegria renovou. Ela tem novos dançarinos e tem três carretas para levar os moradores da cidade para passear. A carreta estava sendo escoltada pela polícia para garantir um pouco mais de segurança para os dançarinos e para os passageiros. Os dançarinos são todos profissionais, todos eles dançam muito bem. A população da cidade de Brookhaven ama esse passeio porque é bem divertido. A carreta da Alegria está localizada na Praça da Cidade. A cidade toda foi decorada para esse evento. Os dançarinos estavam já preparados para sair. Todo mundo estava na Praça da Cidade, porque ali é onde que a carreta fica. A carreta da Alegria iria dar uma volta pela cidade inteira e depois voltar para a praça para buscar mais pessoas. Mas por primeiro ela iria passar em uma casa de festa que é bem grande. A casa de festa já estava incluso no passeio da carreta. A carreta da Alegria te levava. Mas caso você não queria ficar na casa da carreta da Alegria, era só falar. Aqui na casa da carreta da Alegria tinha bebidas e comida de grátis, por conta do passeio. A casa era bem grande. Cabia um monte de pessoas nela. Depois de ter rolado uma festa na casa, voltamos para a rua para completar a volta pela cidade. Os dançarinos eram tudo doidos da cabeça. Eles tiravam a mortal de uns lugares muito altos. E esse foi um pouco do passeio que a carreta da Alegria deu pela cidade. O objetivo dela era andar com os dançarinos por toda a rua da cidade. Os dançarinos eram todos atrativos.